Build Rifle de Assalto do Gear 7 Gilema do Negociador Me concede a negociação hostil E ao realizar um acerto crítico em um inimigo Eu marco ele e outros inimigos que estiverem com a marca Receberão 60% de dano que o outro inimigo sofreu Eu vou te mostrar também como eu potencializei o dano de arma Eu sou o Naruto EBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal Já peço para vocês deixarem aquele like E quem não é inscrito se inscreva aí Vai dar aquela moral para nós aí E o meu Rifle de Assalto hoje é o Destruidor de Reis Ela está com dano total de 132 e 800k 650 de DPM com 50 munições do Pente Rível de perícia dela, meu irmão, ela está com 12% de dano de arma Os atributos centrais dela são 14,9% de dano de Rifle de Assalto 21% de dano à vida e 10% de dano ao exposto O talento dela é o Fulminante Perfeito Amplifico o dano de arma em 20% contra inimigos pulsados Após duas eliminações, aplico o pulso ao próximo inimigo que você atingir Para me potencializar ao máximo essa build Eu coloquei a mira de 8x Me dá mais 30% de dano de tiro na cabeça Espaço de Pente mais 20% de munição Trilo inferior longo dela mais 5% de chance de dano crítico Espaço de boca mais 5% de chance de dano crítico E uma boa pedida aqui para a arma secundária Poderia ser a Portadora da Águia Ou até mesmo a Nemesis Mas como meu Destruidor de Rei já está com 12% de dano de arma na perícia Eu preferi ficar com ela mesmo E no dilema do negociador com duas peças Eu tenho 15% de chance de dano crítico Três peças tenho 20% de dano crítico Com quatro peças ativo negociação hostil Acertos críticos marcam inimigos por 20 segundos Até um total de três marcas Ao realizar acerto crítico em um inimigo marcado Outros inimigos marcados sofrerão 60% do dano causado Ou seja, se você der mil de dano em um inimigo Outro que está marcado receberá 600 de dano E sempre que um inimigo marcado morrer Você recebe um bom de 2% de dano de acerto crítico Acumulando em até 20 vezes É o fim do combate A primeira peça do dilema do negociador é a máscara Que ela está com 170 mil de proteção balística 11,8% de dano crítico E a modificação dela é de 11,9% de dano crítico A segunda peça é a luva Que está com 15% de dano de arma E 6% de chance de dano crítico As joelheiras com 170 mil de proteção balística E 12% de dano crítico No coldre 15% de dano de arma E 12% de dano crítico Estou usando uma peça da Walken Harris E me concede 5% de dano de arma Meu colete está com 15% de dano de arma Zero de proficiência 12% de dano crítico E 6% de chance de dano crítico E a modificação dela é de 11,7% de dano crítico E é aqui que começa a potencialização dessa build O talento dela é o foco Aumenta o dano de arma total em 5% A cada segundo que você ficar mirando uma mira ótica de 8x ou mais Até o máximo de 50% Para vocês atingirem esses 50% Vocês precisam esperar 10 segundos Continuando aqui, requer Exige uma mira ótica com ampliação de 8x ou superior Por isso que nessa build Exatamente nessa build Eu não usei a portadora da águia Porque ela é como uma arma exótica As modificações dela são fixas Para ter 10% de dano de rifle de assalto Eu estou usando uma peça do Ferenice Group A minha mochila está com 14% de dano de arma Zero de proficiência 5,3% de chance de dano crítico 11,2% de dano crítico E a modificação dela é de 11,8% de dano crítico Outro talento que vai ajudar bastante aqui O meu dano de arma Que é o companheirismo Quando você estiver no raio de 5 metros de um aliado Ou habilidade O dano de arma total aumenta em 15% Para ativar o meu companheirismo Eu estou usando a mina guiada explosiva Porque quando eu estou usando a mina guiada Ela fica a menos de 5 metros de mim Para ativar o meu fulminante perfeito Eu estou usando o Poço Scania O meu destruidor de reis ficou com 53.046 de dano de arma e PVP 52,3% de chance de crítico 159,4% de dano crítico 105% de dano de tiro na cabeça 21% de dano na vida Especialização que eu gosto bastante Que é o Fogarel Que concede o Mara de Matriz Que recupera 200% de proteção E 200% de vida ao longo de 10 segundos E nessa build do Dilema do Negociador Eu fiquei com 1 milhão e 100 mil de proteção balística Vou aqui no estande de tiro Para vocês verem uma coisa Como tem muita gente nova chegando aqui Seja muito bem-vindo aí para quem está chegando Se não se inscreveu, se inscreve aí para aquela moral Combate, os inimigos não ficam agrupadinhos assim Por isso que eu vim aqui para o estande de tiro Eu estou com o meu foco ativado já 100% Vou agora ativar a quina guiada Vou marcar Primeiro eu vou fazer as 3 marcações Para vocês entenderem Como vai estar um perto do outro Vai ser melhor Aqui com o dano crítico Aqui com o dano crítico Aqui com o dano crítico Olha, olha Vai que abaixou a vida dos outros dois Eu vou aqui para o terceiro Está baixando Quase finalizando Porque eu não ative o custo Estou em 20 segundos e acabou a marca deles O que acontece em combate? Geralmente os inimigos vão estar cada um em um lado Ou seja, um aqui Outro lá Vai ser destruído da mesma forma Vamos mostrar, viu? Marquei ele Quase chegando finalizado Falar para vocês também Que a partir de semana que vem Vou lançar um novo quadro aqui no canal Por isso que eu já peço que você se inscreva Curta o vídeo Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aí Fico com Deus e até a próxima Valeu